Eu desenvolvi um novo método, uma armadilha para a coleta de mosquitos, carapanãs, pernilongos, os mosquitos, potenciais vetores de doenças na Amazônia. Essa armadilha, ela coleta os mosquitos de forma automática, sem precisar a antiga nomenclatura de isco-humana, onde as coletas eram feitas nas pernas dos pesquisadores. Continua sendo feita assim hoje. Eu espero que o Ministério chegue a padronizar esses métodos, não só na Amazônia, como em todo o Brasil, porque a problemática é nacional. Eu patenteei o processo de extração de poliprenós concentrados, natural, a partir da montricardialinífera, que é uma espécie de planta aquática utilizada pelos ribeirinhos na medicina tradicional, que tem a propriedade terapêutica de ser hepatoprotetora, para tratar doenças do fígado. E mais recentemente, agora, em 2011 e 2012, tem se descoberto que esse mesmo medicamento tem uma propriedade também neuroprotetora, sendo eficaz contra tratamento de Alzheimer, demência, Parkinson, alcoolismo, dependência química, depressão, e considerado então um neuroprotetor. Na realidade, foram três produtos, que são substâncias, frações com alto potencial antimalário, que talvez no futuro possam originar um fármaco ou um fitoterápico com propriedade antimalária. A doença acomete países em desenvolvimento, que é um mercado pouco atraente para a indústria farmacêutica, mas nós sabemos que os 300 e 600 milhões de pessoas ao ano têm essa doença, e muitos vão evoluir a óbito. E outra motivação é o seguinte, nós sabemos que a eficácia terapêutica dos fármacos atuais está declinando, cada vez de forma mais rápida, isto é, o plasmodifal símbolo está se tornando cada vez mais resistente à terapêutica disponível. O produto potenteado é um composto orgânico, proveniente de resúdios sólidos, de alta qualidade, baseado em estudos da Terra Preta Arqueológica, que é um dos solos mais ricos da zona tropical. E a motivação para esse invento é justamente contribuir com o aproveitamento desses resíduos sólidos, que estão disponíveis, que são de difícil decomposição, para que se contribua sempre para a agricultura na Amazônia e em outras regiões também. Uma forma de utilizar algo que está disponível a baixo custo e ter um produto de alta qualidade. O museu, às vésperas de completar 150 anos, ele se mantém ativo e na vanguarda da produção da ciência e tecnologia na região amazônica. Apesar de ser reconhecido pela tradição e pelo renome que alcançou no mundo científico, nacional e internacional, o museu está presente nas demandas locais, regionais, e entrou no debate da proteção do conhecimento e com essa preocupação, inclusive antes da lei de inovação. Música Legenda Adriana Zanotto